Na sessão aqui na Câmara, os vereadores levaram a plenário um projeto para alterar as eleições para a mesa diretora para o próximo bienio, algo que acabou criando ali entre os vereadores uma discussão, até calorosa na verdade. A gente vai conversar com o presidente da Câmara Municipal aqui de Rolimora, Claudinho, ou Claudinho da Cascaleira, como é conhecido também, que vai explicar um pouco mais sobre esse projeto. Conseguimos fazer antecipação por seis votos a três. O nosso regimento exige que no mínimo dois terços dos votos necessários para que haja mudança do regimento. E os meninos que tiveram interesse de fazer o pedido, eu como presidente, todo pedido que vem, nós vamos estar colocando em pauta, vamos estar colocando para apreciação do plenário. Agora essa mudança, presidente, o que trará de benefício para a Câmara Municipal? Eu vejo esse benefício como uma independência total dos poderes. Nós não temos experiência no Legislativo, mas a gente vê, zoom, 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 por aqui, por ali, que talvez no futuro o Executivo possa interferir aqui no Legislativo. Não sei se isso acontece, não estou afirmando, estou falando, relatos de legislatura anteriores ou em outros municípios. Então, nós, para poder ter essa total liberdade de estar fazendo o nosso papel, fazendo o nosso dever, que é fiscalizar, nós precisamos de um Legislativo independente, harmônico, jamais puxando para um lado o prefeito e para o outro, mas com total liberdade de fazer uma fiscalização, se caso for necessário. Há algum interesse político de parte de alguém de vocês para que acontecesse realmente essa mudança? Eu acredito que não, até pelo seguinte, hoje a mesa é composta. Eu, Claudinho, presidente, a vereadora Juliana, secretária, o Ivan Vasconcelo, é o meu vice-presidente, e ambos não têm pretensão de fazer parte da mesa subsequente. Acredito que não tenha esse interesse. O Renatão também faz parte dessa mesa, já declarou que não quer participar da próxima mesa, então nós queremos é isso aí, alternança do poder, que venha novas vereadoras fazer parte do segundo bienio. Na verdade, o projeto de resolução lhe tratava de dois temas. Primeiro era a alteração do horário das sessões, o horário das sessões que regimentalmente é previsto às 15 horas, mas em razão das questões sanitárias envolvendo o combate à Covid, ele foi antecipado para as 11 e limitado o número de pessoas no plenário. Isso era feito através de uma portaria, num decreto que é um ato do presidente. Penso que esse tipo de situação deveria ocorrer após um debate com a sociedade, após um debate com os munícipes, que via de regra são os destinatários de todo o trabalho realizado na Câmara. Então me posicionei em plenário com relação a isso. Sobre a necessidade, penso eu, dentro daquilo que prevê hoje em dia o que é o mandato participativo, de ouvir as pessoas, de ouvir os munícipes. Mas foi aprovado a alteração do horário para as 11 horas. A segunda proposta de alteração, dentro desse mesmo projeto, era mudar o regimento interno com relação às eleições. As eleições para o segundo BN da Casa, regimentalmente, é previsto para ocorrer na última sessão do segundo BN, que elege a mesma diretora para os dois BN subsequentes. Na proposta inicial desse projeto de alteração do regimento, subscrito por esses três colegas, ele deixa de ser, a eleição deixa de ser no final do segundo ano, do primeiro BN, para ser a qualquer tempo. Esse é o termo utilizado no projeto original. A posição nossa é totalmente contra essa situação de antecipar eleições de mesa, enfim, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento oportuno. Mas foi apresentada uma proposta alternativa, que seria o quê? Inclusive, veio da Comissão de Constituição e Justiça, aliás, é importante frisar que essa proposta foi rejeitada por dois votos a um na Comissão de Constituição e Justiça, mas como a rejeição não foi unânime, ela foi a plenário. A proposta seria o quê? A proposta seria marcar uma data, final do primeiro ano de mandato, fazer as eleições. Não deixar a qualquer tempo. Então, tanto essa proposta da Comissão de Constituição e Justiça, de que se estabelecesse uma data, não foi aprovada pelo plenário, e eu apresentei uma proposta que sequer foi submetida à votação, que entendo que seja bastante importante, que quando você fala que a eleição pode ser a qualquer tempo, quem convoca as eleições? Qual o critério para a convocação das eleições? As eleições são convocadas por quem? Pela mesa diretora, pelo presidente, por um grupo de vereadores? Isso não tem previsto. Não está previsto. Não tem essa previsão do nosso regimento. E a proposta que eu apresentei ontem para ser analisada em plenário, nesse sentido, também não foi sequer submetida à votação. Eu penso que o prejuízo é político. O prejuízo é que a gente está gastando energia com a situação hoje em dia, com todo respeito, para mim, de forma desnecessária. Nós temos demandas urgentes para tratar na cidade. Temos demandas que são demandas para ontem. Enquanto isso, a gente está gastando energia com uma situação que tem a ver só com interesses políticos. É bom que as pessoas saibam disso.